E aí, galerinha! Mais um videozinho do Limãs TBR, nós trocamos nosso kit em relação e agora vamos pra casa. Ai, tio Lima malvado! Esse tio Lima é muito malvado, velho. Vocês já sabem, faz tempo. Ai, eu não presto. Eu sou muito malvado. Nossa, que diferença. Kit em relação ao novo, diferença, velho. Eu vou ter que sair mais tranquilo agora. Eu tenho que ser um menino comportado a partir de hoje. Não posso sair querendo tirar a rachinha com o Fazer 250. Zuei. Olha eu! Uhul! Menino, a vida é louca. Então, o tio Lima tem que ser mais comportadinho com o seu kit em relação. Eu fico imaginando, nós dois... Ah, eu não presto, velho. Ai, ai, ai. Fico imaginando uma coisa muito louca, velho. Eu sou meio doido, sabia? Ai, meu Deus do céu. Ai, acabou com a Duster, hein? Puta que pariu. Como que a pessoa entrou e eu não vi? Também que eu tava conversando bem tranquilão. Será que ela não ouviu minha voz, velho? A voz do mal? Aquela risada maquiavélica? Ela não ouviu, será? Nossa, velho. Como a pessoa não ouviu minha risadinha do mal dando risada dentro do estabelecimento do senhor Rodrigo, garra. Esse titio Lima é do mal, velho. Nossa, deu coisa aí na frente. Ih, deu acidente. Deu uma acidente aí na frente, velho. Olha só o trânsito. Pô, eu tô olhando por lá. Já tinha me crescido, gente. Ah, quebrei uma carreta, hein? Vai pensando que o bagulho é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ah, esse caminho é um quebrado, o bagulho é louco. Já pensou que é acidente, né, Lima? É, aquilo ali causa um acidente, velho. Aquilo ali causa um acidente. Gravíssimo. Carro careca. Montando a careca, sem cadeirinha. Pensa que é bonito, hein? Sem cinta ainda pra ajudar. Puta que pariu. Pai perfeito. Meu Deus do céu. Coisa feia. Menino, o Leo fica louco da vida quando eu faço isso. Ah, quanto custou a sua troca do seu kit relação? 600 reais. 600 reais com um monte de obra. Tio Lima, você revende o kit relação? Revendo. 500 reais. Despaixamos para todo o Brasil mais frete. O senhor notou uma boa, uma boa tração com o seu novo kit? Shunin! Sem cinto. Sim, notei. Shunin! O senhor nem chega no ônibus. Quem falava Shunin? Shunin, Shunin, Shunin Kar. Shunin, Shunin, Shunin Kar. Oh, bicicleteira do John. Até o próximo vídeo. Fui, galera! Obrigado por assistir.